Não há mais show Um canal de humor e sátira sobre o mundo gospel vem dando muito o que falar e é esse canal, com parólias inteligentes e também muito bem humoradas. O autor do canal, o nome do canal é intitulado Tipo Assim, é o nome do canal no YouTube, e o nome do autor é o Franklin Meldrado. Ele tem bombado na internet com seus vídeos que abordam celebridades e cantores gospel e também maneirismos dos pentecostais, dos penteca, né, do nosso jeito. Ele dá umas horas também, é engraçado. Veja só, o último vídeo que ele colocou ganhou milhares e milhares de visualizações nas redes sociais. E aí eu quero que você veja um pouquinho e depois a gente vai debater um pouco disso. Não anda bem, anda bem, não anda, não anda bem, anda bem, não anda, não anda bem, anda bem. A bonitinha tem a espada de Miguel, meu Deus, será que vai ser grátis e o trio no céu? Ela se acha o sol e anda de roupão só, não é mais louca que a outra do piscinão. Um som do cuspe eu vi, crente ventilador, passou na lama se lavando em nome do senhor, eu vi até pastor, dizer do palco que tem muito crente lixo e a igreja adorou. Tem a tia que não quer ser entretenimento mais, bota vídeo mostrando a maquiagem e como ela faz. Tem a outra que canta de quatro igual leão, bota discurso na net dizendo que é o pão. O mundo gospel não anda bem, anda bem, não anda, não anda, não anda bem, anda bem, não anda, não anda bem. E a música fica na cabeça, você fica a semana inteira cantando essa musicazinha. Na verdade o que eu quero debater um pouco é como os pastores enxergam essas manifestações de crentes, são pessoas da igreja. Esse rapaz então nos outros vídeos você vê que ele tem a linguagem, conhece muito, fazem humor e sátira, não só com cantores, mas com jeito pentecostal. Vocês acham isso normal, é bom, é natural? Ou pode, de alguma forma, perder o limite e de fato começar a fazer um pouco de, da própria maneira de manifestação, não só uma sátira, mas uma ridicularização do evangelho, da manifestação do Espírito Santo. A gente tem que ter cuidado também com isso até, qual é o ponto desse humor, qual é a dosagem? Será que ao invés da gente estar fazendo uma crítica, eu acho que o humor e a sátira é uma das melhores maneiras de crítica, mas qual é o limite da crítica e da ridicularização do evangelho? Que tem coisas que Deus também quer fazer e a gente bota e zoa. Como é que vocês veem esse tipo de manifestação? Olha, foi a primeira vez que você ouviu, pastor, esse vídeo? É, foi a primeira vez e eu vou ver de novo. Eu vou ver de novo. Você tem que ser complexo, ele é muito bom. Caramba. Tem um outro também que ele faz uma música com o Twitter dos cantores, ele pega o que os cantores tweetam e ele faz, é sensacional, ele é muito interessante, mas às vezes eu acho também que ele passa um pouco, porque ele dosa uma dosagem. Eu não acredito que ele passe dos limites, não. Eu acredito que, não vou dizer a igreja, vou dizer alguns pastores estão passando do limite. Você diz que é uma crítica mesmo, uma boa crítica. É verdade, até porque essas apresentações têm um responsável por trás. Seja o que for, com jovens, adolescentes, adultos, nós temos visto, infelizmente, um excesso em algumas igrejas, que a gente vê que, não vou dizer que não seja de Deus. Por isso, essas coisas que acontecem por aí, começam pela mão de Deus, pela bênção de Deus, mas existem, eu repito, alguns pastores, algumas igrejas, de forma geral, que estão passando dos limites. E ao contrário de apresentar um evangelho de paz, de tranquilidade, de salvação, de equilíbrio, principalmente, eles estão mostrando uma coisa que está assustando. A gente vê, através da internet, algumas igrejas lá que... Eu não vi isso em lugar nenhum. Eu nunca frequentei uma outra religião, seja lá qual for, mas eu vejo cenas em algumas igrejas que assustam. Até eu que sou pastor, eu que sou evangélico, eu fico pensando, meu Deus, mas será que isso está acontecendo dentro de uma igreja? Então, é a parte humana, não é Deus que está fazendo isso. É a parte humana. Não, não está bem. Não, não está bem. É um problema sério. O legal é que ele, na verdade, ele cria o mundo gospel. O mundo gospel é uma coisa, a igreja é outra. Eu acho que a igreja, ela continua ainda separada dessas coisas. Ainda pode ser que alguns movimentos de igrejas tenham se influenciado pelo atrativo, pelo entretenimento. A igreja virou um centro de entretenimento. A palavra do Senhor Jesus não é mais o suficiente para atrair as pessoas. Aliás, ele mostra ali, não é só problema gospel. Nós vimos, por um instante, um pastor cuspindo em todo mundo, todo mundo caindo. Então, não é só o caso da música. É o caso de algumas liturgias que assustam, né? Não, também, mas como eu falei, criou-se esse aspecto do mundo gospel. E aí é um paralelo à igreja. Quando eu falo a igreja, a igreja de Cristo, ela continua mesmo. A igreja do Senhor nunca vai mudar. A igreja institucional, ela é uma onda que cada hora está menor, está maior, é uma maré que muda toda hora. E tudo em nome de quê? De atração, de entretenimento e de atrair. Tem igrejas que estão sorteando o carro zero. Há pouco tempo, lá em São Paulo, na festividade lá da igreja da Genoduc, sortearam o carro zero, nós vamos ter um sorteio de um carro zero. Ou seja, não tem limite mais para os absurdos. Então, acho que esse vídeo aí não ultrapassa os absurdos que nós vemos, como aquele pastor cuspindo na boca do fiel, não sei o que é, podemos definir aquele irmão. É a questão da piscina que se bota dentro da igreja, para o pessoal mergulhando. Não sei se está treinando para as Olimpíadas de 2016, não sei se vai ter algum, né, algum, algum, alguma... Olimpíadas evangélicas. Não sei. Então, eu entendo que esse tipo de humor aí, o humor crítico, ele é... É uma sátira, né? É uma sátira. É uma crítica mesmo. Ele não quis ridicularizar o Evangelho, você entendeu isso? Ele quis fazer uma crítica a esse tipo de coisa. Isso, e é importante, desperta. Eu acho que desperta aqueles que estão se comportando para mostrar que eles estão fazendo papel de ridículo, talvez vai parar de fazer o papel de ridículo deles, talvez sirva de exemplo para aqueles que estão se expondo, porque durante a ditadura no Brasil, se usou muito esse tipo de estratégia, às vezes, para criticar o governo. Como a mídia, né, naquela época, nem se usava o termo mídia, como a televisão não tinha toda essa abertura, usava esse subterfúgio para poder criticar. E eu acho que é válido também no meio do Evangelho. Até para nós mesmos, se eu me incluir dentro de uma crítica, de uma sátira que ele fizer, eu vou ter o bom senso de pensar e falar, rapaz, acho que realmente eu estou passando do limite. Eu acho que eu estou exagerando. Então eu vou voltar àquilo que está lá em Apocalipse. Lembra, pois, de onde caíste e retorna às primeiras obras. Tem muitos pastores e igrejas que estão precisando retornar às primeiras obras. André, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, no meu ponto de vista, porque a tônica ali da música e da colocação, eu percebo como uma questão de ridicularizar. entendo também, dentro do meio, que dentro do meio evangélico, nós temos vivido um momento muito complicado, de que as pessoas, elas são vistas simplesmente pela performance que ela tem. Então, ela acha que na performance, o Evangelho é um Evangelho de performance, um Evangelho de aparência e não um Evangelho de conteúdo. E por nós vivermos esse momento crítico, você não prega mais a cruz, você prega prosperidade, você prega melhora, você prega uma série de coisas. Você não prega renúncia, você não prega arrependimento, você prega que você vai ter, que você vai ampliar, que você vai alcançar. Eu não estou dizendo que isso não está na Bíblia, mas isso aí não é o essencial da palavra. Então, a gente vive hoje e esse vídeo que aparece ali é um reflexo das nossas igrejas e dos crentes. Então, ele coloca ali o rivotril, uma das expressões que ele coloca ali, o rivotril. Realmente, às vezes, você encontra dentro das nossas próprias igrejas, e eu trabalho na área da psicologia, um grande número de pessoas que a gente atende são pessoas fruto de igreja evangélica. E lá eu não me identifico como eu sou pastor, mas você, pessoas aduentadas que adoeceram dentro da igreja. Hoje, tem igrejas que adoecem as pessoas. Hoje, tem igrejas que vão trabalhar no sentido de que você olha ali, você começa a perceber dentro do vídeo. Eu entendo que, por um lado, eu percebo no vídeo que foi apresentado, no sentido de criticar, mas de vulgarizar e menosprezar, porque se eu observar biblicamente, Deus faz da maneira como Ele quer. Agora, não é o homem. O problema é que esse homem que está ali, ele quer montar modelos e estratégias diferentes para atrair as pessoas, porque as pessoas são atraídas pela expressão, pela aparência. Então, é jogar numa piscina, fazer não sei o que, então as pessoas vão lá, elas querem. Você acha que isso expõe, porque assim, e eu entendo como o senhor fala. Eu acho que expõe, mas expõe uma realidade. O meu medo é que ele está ridicularizando. Mas ele está ridicularizando o ridículo. Não está ridicularizando... Porque eu entendo, porque eu também tive esse medo. Poxa, até que ponto isso vai fazer as pessoas botarem a mão na cabeça e falarem, gente, estamos exagerando, ou até que ponto vai dar mais munição para as pessoas falarem mal da igreja evangélica. Está vendo? Os evangélicos são todos doidos. Mas eu acho que isso não é igreja, isso é um grupo pequeno. Eu não posso olhar aqui... Então, mas eu acho que eu tenho que tomar muito cuidado, até para criticar. Porque, olha só, é muito comum se eu for voltar a minha crítica para qualquer outro grupo, como igreja, eu tenho que tomar cuidado até em criticar qualquer que seja outro tipo de grupo. Eu tenho esse cuidado, com respeito. E por outro lado, quando as pessoas criticam o evangélico, eles não querem respeitar. Eles só querem ser respeitados. Então, as pessoas querem, exigem o respeito, mas eles não respeitam que existem pessoas também do outro lado. Então, eu acho que nós temos que ter esse cuidado. Agora, como eu falei, é uma expressão de uma pequena parte da igreja. Aquilo ali não representa a igreja, Dias. Não, perfeito, perfeito. Representa um pequeno grupo que se manifesta. E, assim, o Bajor César falou um pouco do, talvez, o cuidado que o rapaz possa ter tido. Ele fala, de um mundo eu gosto... Ele meio que limita o que ele quer falar. Ah, mas eu queria ouvir... Passou do ponto, porque eu acho aquilo. O humor, ele tem um pouco disso. O humor ridiculariza, mas ele é de maneira correta. Mas a Bíblia, em Lucas 17, diz assim, ó. É mister que vem um escândalo. Mas ai daquele por quem vem um escândalo. Aquilo ali é um escândalo. Aquilo ali é um escândalo para o Evangelho. Aquilo ali é um escândalo. Agora, não é ele que fez o escândalo. Ele talvez está desnudando aqueles que se portaram daquela maneira para ver se aquelas pessoas despertam. Então, talvez, quem for ver ele satirizando a própria pessoa, cantores famosos, ou o que seja... Tem uma parte que depois, lá na frente, ele fala... Foi que cortou o vídeo, né? Editou. Mas ele continua, vai embora. Ele bota mais gente que está na mídia, a questão de, ah, acima da média. E ele começa a colocar ali comportamentos de pessoas que são formadoras de opinião, que não estão nem aí. Eu acho que eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu falo aqui no programa. Os pastores têm que ter cuidado, porque nós somos formadores de opinião. E ai, só que o cara que está na mídia, foi aquilo que o pastor falou. Exemplifico a vontade de Deus e a confirmação de Deus na vida dele, porque ele faz sucesso. Porque ele canta muito, porque ele tem dinheiro. Não, Deus está comigo porque eu estou vendendo um milhão de CD. Então, isso é fato de que Deus está comigo. E não é por aí. Não é por aí. Porque as coisas de Deus, elas são simples. Não, eu concordo, mas a minha pergunta é... Ridicularizar em um vídeo, em sátira, é válido ou pode ser muito perigoso e não... Eu gostaria de dizer que ele tem os dois lados. É válido, porque chama a atenção das pessoas que são sóbrias. E é perigoso, porque é aquela história, falem bem ou mal, falem de mim. E algumas, alguns líderes, talvez levados, só Deus sabe porquê, eles pensam diferente. Eles falam, ó, tá vendo? Estamos chamando a atenção. Estamos pensando. É, se levantaram contra. Estamos certos. É, a coisa vai ter... Eles criam um ar de esterismo tão grande que eles confundem um são de Deus, a palavra de Deus, com o esterismo que eles estão praticando. Então, nós temos dois problemas. Tem o lado positivo e tem o lado negativo. O lado positivo, por exemplo, eu, como pastor, eu vou ter o bom senso de alertar, inclusive, a juventude, que é onde mais atinge essa área, atinge mais, para serem sóbrios, tomarem cuidado. Há um limite da graça de Deus, do testemunho que se dá. E não apenas, então, somente quando a gente vê coisas acontecendo, para chamar atenção. Eu, inclusive, costumo dizer para as pessoas que quando Eliseu estava passando, uma mulher viu e disse para o marido dela, eu vejo que aquele homem é um santo profeta. Ela não disse que é um profeta, disse que é um santo profeta. O comportamento dele diferenciava de todos os outros. A igreja, ela tem que fazer o diferencial. Agora, como uma igreja, ela pode influenciar o mundo, se ela está aderindo coisas do mundo, estranhas, esquisitas, para chamar atenção das pessoas. A coisa está sendo o contrário. Como o pastor ali disse, às vezes ela, ao contrário de sarar, ela deixa a pessoa doente, deixa fanática, deixa cega, deixa ignorante, num mau sentido da palavra, não no bom sentido, porque ele se fecha num redome e só ele será certo. André, eu acho que a gente tem que tomar... Eu penso igual, exatamente como os pastores, a gente observar que a linguagem do evangelho é diferente. João Batista, o camarada andava com roupa diferente, comia comida diferente, e todo mundo percebia a diferença. Então, que diferença é essa que o evangélico tem que ter? Ele tem que criar um estereotipo, alguma coisa que vai chamar atenção. Só para chamar atenção, eu acho que a gente vive hoje numa sociedade em função... Uma sociedade materialista, hedonista, prazer pessoal, de realização pessoal dos seus desejos, das suas necessidades. Você fala numa reunião de oração, o povo não vai. Você fala numa questão de estudo da palavra, as pessoas não conhecem a palavra. Então, essa questão da imagem, eu só acho que amplifica o mundo evangélico. Esse não é um mundo evangélico, esse é um grupo muito pequeno, que não representa a igreja. Eu concordo com o senhor, mas a minha questão é a seguinte. Se eu pegasse uma pregação, onde o pastor pregasse contra esse tipo de comportamento, não teria o mesmo efeito, a mesma viralidade, não passaria, talvez, de forma tão eficaz, o que esse vídeo passou. Bota de novo o vídeo pra gente ouvir rapidinho. Não, anda bem, anda bem. A bonitinha tem a espada de Miguel. Meu Deus, será que vai ser grátis e o rodril no céu? Ó, por que que você fala isso? Porque às vezes se eu pegasse uma parte de uma mensagem pregada a falar do antenado, não ia ter uma viralidade. Porque quem assistisse fala assim, eu quero compartilhar isso. E talvez numa mensagem que condena esse tipo de prática, que é o certo, não passe. Porque querendo ou não, isso me fez pensar, caramba, a que ponto estamos chegando? É a mesma coisa que talvez uma mensagem chegaria. Uma mensagem faz a gente botar a mão na consciência e falar, a que ponto estamos chegando? E ele conseguiu, claro, de algum modo fazer isso, só que também tem os efeitos colaterais, né? Vamos pro rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Às vezes até pra falar isso. Vale a pena usar sátira, usar humor. Como um modo de passar uma mensagem, assim como uma na pregação. O humor é um modo eficaz de passar, de exortar as pessoas. Vamos pro rápido break daqui a pouco. A gente volta com muito mais notícias que bombou durante a semana. Não sai daí. O antenado volta já já. Pode confiar. Eu quero mais, mais, alegria. Mais, mais, boas novas. Mais, mais, paz de Deus pra mim.